E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá pra um vídeo de Brown Stars Primeira vez que eu vou gravar Brown Stars E aí gente, então gente ó, já vamos pra primeira partida Primeira partida gente ó Vamos, aqui, ó Já mata ali, ai tocou, nossa quase Pelo menos, pelo menos eu não estava com a joia Pelo menos eu não estava com a joia ali Ó, vamos ver, e aí eles estão com duas, eles estão com duas joias Mata o urso Sai, 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 sai Nossa, eles estão com seis joias Corre, 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 corre Ai, tô preso no cacto Ai gente, ai gente, ai gente, tô preso no cacto Ai, isso aí Vai Vai, 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 vai Vai Ai Tô no mato, tô no mato Ai, sou coach, eu vou recuperar a vida Isso, vontade regressiva Só eu que posso morrer, quase que eu tô sem Joias Meu Deus, socorro Socorro, socorro Socorro Partida encerrada Ganhamos Vitória Isso, gente Aí, ó E a gente tá prestes a recuperar A ganhar Esse personagem aqui, ó Ó, dá pra gente testar ele Antes de liberar Vamos ver como é que ele é Eu lembro que Muito antes Eu já Eu já liberei ele Mas faz muito tempo que eu liberei ele, gente Então O jogo é Então o meu jogo reiniciou, né Tirou meu cadastro Eu acho que faz três anos Ele vai pra cima com o touro Ele, o poder dele é touro, né Eu acho que sim Eu acho que ele vai pra cima com o touro, ó Vamos ver Vamos liberar o poder especial E vamos ver como é que ele é Vamos atirar aqui, ó Aí, pronto Vamos ativar o poder Nossa, ele vai correndo até a pessoa Só que ele não tira muito a vida da pessoa Olha, o muro dele, como é que ele é Não, ele não tira muito a vida, não Mas tá Já testei Vamos sair, gente Já testei Só agora que eu vi esse negócio de testar Vou testar uns personagens que eu nunca joguei Com eles Vamos testar esse personagem, ó Ó, tira bastante dano E o especial é Ah, é tipo o menino urso O especial é Jogar um bichinho Um cachorrinho Um cachorro que atira, ela joga Dá pra pôr dois? Ou aquele lá vai sumir? É, aquele lá vai sumir É Não dá pra pôr dois, não Esse é legal Se você desce pra pôr dois Esse é muito bom Nossa E carrega meu poder especial Quando ele tira Ó Ó Quando ele tira carrega meu especial Bom, ó Ela tá carregando lá meu poder especial Gostei Não lembro se é Se o do urso lá faz a mesma coisa Mas tá Vamos sair aqui E vamos pra próxima partida Pra gente liberar esses personagens Ah, jogar Só tem três pessoas aqui Aí, quatro Cinco Quatro Seis Aí, vai Começar Partida Começando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ai, quando tem uma pessoa Que tem a mesma skin que eu Eu fico confuso Por causa que a visão não é em primeira pessoa, né Aí eu fico confuso Quando tem alguém Assim Aí, ó Põe, pei, pei, pei Ai, o cara O cara que eu ia liberar Vai Pega a moeda Não, não vai pra cima, não Ai Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Ai Volta Põe o urso Meu time O bichinho do meu time não põe o urso Eu vou chegar lá com um especial Gente, eu vou chegar lá com um especial Vamos Oh, não Oh, não Oh, não 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 Eles só estão com três joias Ai, alguém liberou a abelha Ai, que susto, véi Eu esqueci que o time vermelho era Era inimigo Ai, eles estão com sete A gente está com quatro Ai, ai, ai Tira, 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 tira Não Vai, 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 vai Chega, vai, 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 vai Meu Deus Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Por pouco Vamos para a próxima partida Que eu quero liberar o O Outro skin Logo O outro personagem Isso Vamos, gente Vamos, gente Ai Por que tem meu ali? Não entendi Alguém depois? Meu Deus Eles estão com dois Se matar uma pessoa A gente pega aqueles dois lá Ai, ai, ai Tô com quatro Tô com quatro Tô com quatro Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Se eu morrer já era Ah, tá Achei que... Ah, vai tentar vir por trás? Não é não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu recuperar a vida, gente Recupera Aí Tamo na recressiva Não perde, por favor Não perde a joia Perdeu a joia, perderam a joia Perdemos a joia Aí ursinho, pega Pega ursinho, pega ursinho Arranquecer o ursinho, tem pouca vida Arranquecer o ursinho, tem pouca vida Isso Pega a joia, pega a joia Pega a joia Ai meu Deus do céu Ai Ai Ai, ai, ai Não Montagem, 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 mata, 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 mata Não Pega Pega, pega Vaza, 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 vaza Fica aqui Atira, 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 atira Atira, atira Mano, ajuda Meu Deus Dois Um Isso Por pouco Que a gente perde Que susto Quase que a gente liberou Falta muito pouco Pra gente liberar O próximo personagem Vamos 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 Ai, 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 não, que bom que eu tava sem nenhuma joia. Nasce e vai, nasce e vai, nasce e vai, nasce e vai. Ai, 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 esse cara das bombas aqui é muito roubado. Nossa. É muito roubado esse negócio das bombas aí. E ai, gente, gente, eu fui almoçar e então não deu pra continuar aquela partida. Vou entrar em outra, mas tem um premium aqui pra eu pegar, vamos ver. Aqui, ó, no PES, tem um premium aqui. É, 17 moedas. E mais 4 pontinhos, aquele cara ali. Qual que era o negócio que eu tinha visto? Eu queria upar uma skin aqui, ó. Essa skin aqui. Onde que tinha um negócio de upar ela? Que ela trocava de skin. Ela virava outro urso. Eu não sei onde que eu vi. Só sei que eu vi. Eu vou melhorar aqui. Eu vou usar esse bichinho aqui. Foi. Partida. Vamos, 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 vamos. Piu, 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 piu. Ai, ai, ai. Piu, 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 piu. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Matei. O Hank, a vida dessa pessoa, perde rápido. Beleza? Beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, fui. Ai, 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 ai. Pronto, agora eu tenho um rosto com mais vida. Vai, 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 vai. Tô calmo. Vai, matou. Beleza, 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 beleza. Ufa. Isso. É nisso, velho. Piu. He, 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 he. He, 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 he. Aqui não. Aqui não. Não. Aqui não. Contagem pra nós. Isso. É isso. É isso. Vai, urso. Partida encerrada e vitória. Crack. Nossa, mais crack fui eu. Vou continuar com esse skin. Eu acho que foi boa. Boa escolha continuar com esse skin. Ficou com esse skin, quer dizer. Olha, falta muito, muito, muito pouco mesmo. Eu acho que só mais uma vitória eu vou conseguir, é, conseguir o palio. Vou conseguir o touro. Só mais uma vitória eu vou conseguir o touro. Certeza, gente. Só mais uma vitória eu consigo o touro. Vamo lá. Ai, gente, peraí que eu vou ficar, ficar. Voltei. Vamo. Olha, esse personagem aqui parece ser forte. Do meu time. Esse novo aqui do meu time é socorro, soltou o veneno. 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 Ó o urso. Ó o urso. Ó o urso. Ó o urso. Piu, piu. Ah. Meu Deus, gente. Quase, 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 quase. Vamo, vamo, vamo. Piu, piu. Piu. Vamo, 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 vamo. Piu, piu. Piu, piu. Uso. Uso. Vai, uso. É um uso. Aí, ó. Pai. Isso! Pula! Beleza! Recupera a vida e tchum 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 Vai urso! Vai urso! Vai urso! Vai urso! Vai urso! Isso! O urso da conta! Vai urso! Vai urso! Vai urso! Massa! Itaca! Itaca! Ui 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 Isso! Partida encerrada! Conseguimos mais uma vitória e agora a gente vai se liberar né! Uh... Isso! Liberamos! Liberamos! Nova... Buu... Tanque! Buu Tanque! O nome dele é Buu Tanque! Ó, ganhamos até mais um print! Fichas! 11 fichas que a gente tem agora! E vamos com Buu Tanque! Vamos com o Tanque! 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 Oi gente! Esse novo personagem a gente vai deixar para o próximo vídeo! Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Fuiiii! Tchau! 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 Tchau. Tchau.